Antônia Porciud venceu Miss Tailândia 2023 A Tailândia é um dos concursos mais fortes internacionalmente Principalmente no Miss Universo Foi uma grande noite australandês Concurso bonito, um concurso rico Um concurso absolutamente impecável para o mundo assistir Uma coisa que eu vi e uma coisa que eu estou percebendo É que o Youtube do Miss Universo está transmitindo vários concursos nacionais Não transmitiu o concurso do Brasil Mas vem transmitindo vários concursos de outros países A única crítica que eu tenho para falar desse concurso é o apresentador O apresentador para mim gritava muito Eu tive que abaixar o volume ali Porque tinha momentos que o apresentador gritava que doía Olha aqui o meu fundo dos meus ouvidos E a beleza das competitoras para mim eram muito similares Elas são muito parecidas umas com as outras Olha que coisa né O Miss Tailândia você não vê muita diversidade Ali é predomina Você vê que não tem diversidade na Tailândia né É aquele padrão racial deles ali Você não vê loiras, você não vê pessoas pretas Você não vê pessoas de outros traços De outras nacionalidades Igual aqui no Brasil Aqui no Brasil você vê que aqui tudo é uma grande mistura Aqui se tem loira Aqui tem japonesa Aqui tem preta Aqui tem todas as misturas Aqui no nosso Brasil tem diversidade A grande vencedora Antônia Porchild Ela tem muita sensualidade na passarela dela Só que assim, no momento Eu achava o sorriso dela meio que travado Tudo bem que ali é um momento difícil É um momento que o nervosismo bate mesmo Eu achava um sorriso dela meio travado Mas bem que ela sabia lidar com essa situação A oratória dela é uma oratória de peso É uma oratória impactante E aquele top 5 Aquele top 3 É um top 3 e um top 5 de milhões De milhões mesmo E ela venceu o Miss Supranacional Que é um concurso internacional Em 2019 Agora eu me pergunto Isso vai pegar? Isso vai pesar pra essa Miss? Por quê? Eu, da minha parte Não me agrada muito De ver uma Miss Que venceu um concurso De grande porte internacional O Miss Supranacional Que é um concurso do grande slam Porque meio que os concursos Acabam indiretamente Um sendo rival dos outros O Miss Universo é rival do Miss Mundo O Miss Mundo é rival do Miss Terra E fica meio que se bicando Por mais que se fala Que não tem rivalidade Mas tem O Miss Grande É deselegante Pro concurso No caso dela Eu acho deselegante Ela compete em um outro concurso E isso é deselegante Pra organização do Miss Supranacional E é deselegante Pro Miss Universo Recebê-la Assim como Seria deselegante Por exemplo Uma Miss que venceu o Miss Universo E querer concorrer o Miss Mundo Depois Venceu o Miss Universo E querer concorrer o Miss Terra Eu acho isso um retrocesso A Miss que foi Miss Universo E fazer isso Eu acho que ela Ela vai praticar um retrocesso Na sua carreira De beleza e de Miss Porque isso mostra Pra coordenação Do Miss Supranacional Que eles são inferiores Ao Miss Universo E na verdade São mesmo São inferiores O Miss Universo Está no top Está em primeiro lugar No top Bem que o Miss Universo Não está nos seus melhores momentos Nos seus melhores dias Mas ainda continua ali Continua ali brigando Pelo primeiro lugar No ranking Dos concursos internacionais Eu sei que muitas pessoas Irão contra O que eu estou Relatando aqui E vocês tem todos Os direitos de irem Cada pessoa tem a sua opinião Eu tecnicamente Eu penso dessa forma Mas eu também não vejo Isso de outro mundo Por exemplo A Miss atual Do Miss Grande A nossa brasileira Eu adoraria Ver ela no Miss Universo A adoraria Mas eu tenho que pensar Qual que é o peso nisso Por exemplo Ela Venha concorrer O Miss Universo Futuramente Como que ela vai ficar Com a coordenação Do Miss Grande É um assunto delicado Pra quem está de fora Acha tudo lindo Acha tudo maravilhoso E ela vai estar lá reinando Ela é linda Maravilhosa Que realmente De fato é Porém Tecnicamente Entra critérios Éticos Nisso Bem Que a dona do Miss Universo É asiática Faz parte lá Veio de lá Daquelas bandas E tudo pode Terminar em pizza Mas ela também Relatou Há tempos atrás Que não gostaria De ver no Miss Universo Misses Que vem de outras franquias Né E quando ela se fala Assim Ah eu não quero Que venha Misses De outras franquias É que não quer Que venha Misses De concursos rivais Porque Se torna Rivalidade Talvez Ó Vai ser dois Pontos E duas medidas Nesse caso Ou a Antônia Miss Thailândia Vai ser Abraçada Enaltecida E vai dar o nome Nesse concurso E Por ela ter sido Miss Supranacional Não vai impedir De nada Ou isso Irá atrapalhar Muito Ou será uma pedra No sapato Será uma pedra No caminho Dessa Miss Então Isso só saberemos Nos próximos Capítulos Dessa novela Chamada Miss Universo Eu quero dar aqui Meus parabéns A todo o povo Tailandês Ó Eu sempre confundo Ó Eu tenho que sempre Prestar muita atenção Tailândia E Filipinas Que eu sou cheia De confundir Esses dois países Então meus parabéns Aos Povo Tailandês A população Tailandesa Por essa Grande rainha Que vocês Apresentaram Essa noite Para todo mundo Beijos E até o nosso Próximo vídeo E ela tem tudo Pra Se destacar No Miss Universo E ela Se Por ela Não ter sido Miss Supranacional Ela É uma das Grandes Favoritas Pra brigar Pela Coroa Universal Do Miss Universo Beijos Beijos E até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto